E sabendo que se venho e vou Num só lugar estou Guardada em Teu amor eu sou Sou Tua filha amada Em que achas Teu prazer? Sou Tua filha amada Em que achas Teu prazer? Sou Sou Tua filha amada Em que achas Teu prazer? Sou Tua filha amada Eu quero que você dê um abraço Em uma dessas princesas E deixe o Senhor usar a sua vida pra abençoá-la nessa hora Diga palavras que a edifiquem Diga palavras pra ela Que deixe o coração dela cheio dessa presença do Senhor Abraça alguém, não fique sozinho Abraça alguém e diga pra ela O que o Senhor colocar no seu coração Declare palavras de vitória Declare que ela é uma bênção Que ela é uma princesa do Senhor Que Deus a ama Aleluia Aleluia Jesus Que Teu Espírito Santo possa vir sobre nós E testificar em nossos corações Que somos Tuas filhas, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda mentira de Satanás, Senhor Seja quebrada, Deus Como nós aprendemos hoje E que a Tua verdade se estabeleça em nosso coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Ore Deixe o Espírito Santo usar a sua vida Não fique sozinho Abrace alguém Aleluia Libera esse amor de Deus que tem no seu coração Se aqui eu sou Aquele que Tu esquadrinhas desde o nascimento Os meus anos escrevestes todos E me demonstraste o Teu amor Nuvens cinzas se fecharam sobre mim Amém mulheres Amém princesas Quem entendeu quem é você aqui essa noite Fala pra sua irmã Eu tenho uma identidade Fala assim Na minha identidade Tá escrito que eu sou Em uma identidade Então